O que tem por trás desse sorriso Que me deixa fissurado em você É um misto de desejo e vício Já tentei mas não consigo entender Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Por mais que eu queira não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Que eu fosse querer Era você Pra que entender Eu tô amando você Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Que eu fosse querer Que eu fosse querer Era você Era você Pra que entender Eu tô amando você Na 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 Obrigado.